Parar no rio, hein? Mas é bom, né Mauro? Você dá uma ventilada assim, boa, né? Não, hoje assim, tá um dia bom pra pedalar, né? Tá ótimo! Tá ótimo! Venha! É isso! Não, eu tô falando assim, você tá meio parado, é bom hoje você dar uma ventilada que aqui é curto, já vai tá terminando já Pedal, né? É! É, 45 quilômetros, você falou? Nem dá, subiu ali já era A Marcia tá pulando um pouco aí, né Mauro? A Marcia tá pulando um pouco, tá? O que que deu estava naquela hora? Parar no rio lá Viu? Vai descer, mas ele vai subir na cabeça, viu? A gente sobe daí, tem que pôr marcha pequena E... direito Botando ele à esquerda Não, a gente vai ver que... Vai entrar no rio botando A esquerda, é Daí pega o subidão Tem que sair do subidão Tem Mas eu vou parar pra tirar foto aí No rio também Vamos! É, fica parado É É Vixi Pegamos Para aí Marcelino Para aí Para aí Pegamos Tá limpinho Um... E aí Pra aí T� Que aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é?